Música Com vocês agora, os pequenos deles, fala sério de Thalita Ribussa Thalita, 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 Thalita Thalita, Thalita, Thalita Bom, é isso Música 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 Tudo foi só com a Malu A questão de principal É para isso Quando ela se agradecia com a amizade Menino igual é alto, se me pare por aí Olha só Mãe, 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 mãe Por que o papai tem que sair agora? Ele vai desatrabalhar Por quê? Pode ganhar dinheiro Por quê? Vai comprar leitinho Mas por quê? Por quê? Members que os adoro a leitinho ww toma desatrabalhar ele vai desatarbalhar Of dadões Mais, garota. cor Roquendo está alto Por que o papai tem que sair? A sencription Os obtus Por favor A sen Healing Não esquece a Lure Para isso . Você pode olhar as proc우as Você pode fazer o leitinho Mas放ta é assim As disposta O parjo O parjos Sim! Cenoura, temperada, alface... ...comadeira e tomate... ...coma tudo, Maria Sônia! Não quero! Já sim, vai te passar! Não gosto de salada! O que a gente tem com o mato é vaca! E eu sou criança! Criança! Mas legumes seguros dos dentes fortes! Eu quero... O papai é super forte! E não come nada disso! O papai não é super forte! O papai é super forte! Praticamente... E é adulto, cheio de perfeitos! Por isso ele falou que é normal! Eu quero ser uma criança cheia de perfeitos! Muito obrigada, Maria Sônia! Eu quero ser uma criança cheia de perfeitos! Não é? É uma coisa da minha pessoa de vocês! Mas alface... Alface e rúcula para mim são plantas! E quem faz plantas já te vê, ele é a papai ralda! O que ele vem com e com... Comida? É de adulto! Então, Pedro, eu vou chá de planta! Enquanto você morar assim comigo, vai ter de oferecer! Pra você que quiser te oferecer... Se você quiser, pode continuar com a minha parte. Alfa, se vou plantar a mim, são plantas. Se eu pegar de planta, vai deixar dinheiro. Que saco! Quanto tempo falta para eu virar uma adulta? Uma que tem a hora de desculpa. Agora vai para a minha parte da escola. Mãe, por que a minha mãe é Maria de Lourdes? Porque, mamãe, acho que você é uma menina. Ela é a mais velha do mundo. Mas por que de Lourdes? Você não se chama Ângela? Se eu sou sua filha, devia chamar Maria de Ângela. Ai, minha senhora, não é assim que funciona. A mãe é Maria de Lourdes. Por quê? Porque sim, Maria de Lourdes. Ponto final. Quem disse? Um monte de gente disse. A minha amiga da pracinha se chama Maria Luísa. A do colégio é Maria Eduarda. E o irmão, Mário Márcio. Por que eles não se chamam? Maria de Luísa, Maria de Eduardo e Mário de Márcio. Ai, Maria de Lourdes, porque eu não me disse assim. E por que meu nome é Maria de Lourdes? Caramba, eu sou assistente. Porque ele chegou a Santa, chamada Maria. E apareceu uma cidade, uma cidade magulha. Mas eu chamava Lourdes, principalmente as minhas que eu amo. Ah, eu sou da França? Claro que não. Eu sou da França, eu sou da França do Rio. Ah, então eu posso andar meu nome pra Maria do Rio. Ou quem sabe Maria da Praia, eu adoro pra ele. A França da Praia? E o que é boi? Maria de Lourdes é tão bonito. Você se chama Angela de Lourdes? Não, Maria de Lourdes, que bafo mais chato. Então por que a sua brincadeira me chama Maria de Lourdes? Eu nem sou santa. Ah, isso é você, eu amei. Você pode ficar de nome? Não, eu ia ficar de nome. Então eu vou pedir pra todo mundo me chamar de maluco. Eu acho que muito mais. Ai, Maria de Lourdes, que bobagem. Maria de Lourdes, seu nome é tão forte. Tô molhido. Maria de Lourdes, não. Malu. Tô namorando. 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 1 com 2, minha filha, uma com 2, sempre com 1 só, e eu prefiro Guilherme Almeida. E mãe, Guilherme Almeida não é ovo? Por que tu tá lá, que tu me empurrado de mal na vida? Ele não é nada disso, mamãe. Ele é entente. Muitinho. Calma. Calma, vocês vão se põe muito assim, vocês estão chocados aqui no chão, principalmente com as palavras de cara. O que você diz, mãe Cluj? Ninguém. Vai ter escola do colégio que disse isso pra ele e pra mãe dele. Mas o meu irmão já falou lá, mas o que você faz? O que você faz? Eu ouro. Eu não ligo para essa aparência, mãe. Pra mim, o que importa o que está dentro da pessoa? O que você faz? Acha que você faz assim, mas chega. O que você faz o Guilherme Almeida? Uma beleza enorme, mamãe. Estou fascinada pelo Guilherme Almeida. A partir de hoje, só na boa coisa. O que você faz o Guilherme Almeida? Ai, não me apaixonei que faça nada. Por sinal, os filhos alemados não tem mais a risco, né? Bom demais. Mas o Chico é perfeito. O que acontece, meu amor? Tem beijo? Estou. Claro que não, né, mãe? Eu sou tímida. Vamos ver o Guilherme Almeida. Só eu, mamão, velho. Ele nem sabe. Nem sabe. Não tem sabe. Esse é o segredo nosso, tá, mãe? É pra... Eu tô no prato de guerra. Tá. Diz que o Insta Danado me deu as costas. Foi para o quarto. Mas eu vou saber. Só vou saber. Você é... Você é o Guilherme Almeida. Tô, claro, né, mãe? A tu faz cada pergunta... Adolescente, fala cada coisa, não é verdade. Minha tocada moda... Lirna! Uh, 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 Lirna! Lirna! Vou te ver o meu. Lirna! Maria de Luz, não me diga que essa coisa é tão lousente na sua barriga que eu estou pensando. Isso aí não é muito lousente. Pronto, eu vou apresentar. É leuzinho, né? Alei, isso. Meu Deus do céu, Maria de Luz, você mutilou seu corpo polímpico e espontânea vontade? Você se pôr na lua, quantos fãs que eu errei? Ih, eu amei que eu sou de seu chãozinho. Tem que saber, não é um fãs que eu tenho que ter. Você, um fãs que eu tenho que saber meninas, eu sou o piso, tá? Eu não quero saber das meninas. Eu não sou mãe das meninas do seu palé, Maria de Luz. Por que você matou esse piso, hein? A melhora de palé, a melhora de cariás, eu vou fazer um livro. Que livro, Maria de Luz? Esse livro, ah. O que eu sou de liga, a sua história, o que eu sou de aula, por exemplo, na palmeira do livro. Até na hora eu sou de liga, a gente aparece. É. O que você está falando, vai estudar, menina. Ih, mas isso aqui, fala sério, mano. Isso aqui é um fã da realidade, esse monstro só. Olha o respeito, joga no papo. Não, não. Malu, malu, tá? Mas não era só maluco e as amigas eram que eu tava, não. Meninas, também só falava com best-eiras. Estão ganhando a confiança, eu sou bicho. Eu bem te desconfiado, eu tenho certeza. Eu já sabia muito. Mentira. Verdade. Mentira é verdade, mas tem história. Não estou com o livro do meu primeiro texto escrito, eu sou bicho, eu sou bicho. Não estou com o livro do meu primeiro texto escrito, eu sou bicho, eu sou bicho. Pelo jeito de andar? Pelo jeito de mexerar, não. Pelo jeito de mexerar, não. Caca, meu. Eu sou bicho, é bicho, é bicho, é bicho, é bicho, é bicho. Pelo jeito de mexerar, não, apresenta só, o vídeo anda de perrinha juntinho. E eu não bicho? Ah, eu sou nascimento. Caraca. E você está no cenário da vida? Caraca, meu. Não, não. E vocês? E vocês? E o que é que eu sou bicho? E vocês, o meu bicho? Eu? É. Eu não. Sou de peixe, eu nasci um dia 3 de março. Mas a minha mãe é bicho, hein? Caraca, meu. Caraca, meu. Caraca, meu. Nós estamos falando do dante daquilo que o seu pai faz quando acorda. Os colos de eles estão no café. Mas, queridos, aqui do chá, antes de dormir. Queda. Daquilo que o seu pai fizer pra você nascer. Promessa. Nós somos do dante. Ah, jane, jane, seus pais. Ah, por que vocês me disseram que é aquilo que eles fazem quando se trancam no banheiro pra tomar banho? Ah, eu sou bom. Ah, eu sou bom. Ah, eu sou bom. Vitória, eu sou bom. Vem, vem. Levanta vocês umas coisinhas de saúde. Ah, tá, meu. Boa noite. Espero que vocês tenham gostado. O principal ajudando o meu filme devem preparar os mães juntos. Grande beijo. E obrigado por terem vindo. 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 E aí